É o funk dos peixes Várias peixas, 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 vista bem aqui Várias peixas, 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 vista ácula Viço mesmo, 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 mesmo e não tomei aí E se fala, fala mal de mim, eu mando se lascar As peixas estão com fogo, até debaixo d'água Cuidado, é perigoso essa peixinha granada Cala a boca, sou bestardo, que hoje eu vou caçar os machos Os macho, 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 macho Os peixos, 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 peixos Os macho, 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 macho Os peixos, 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 peixos My Gold É o funk dos peixes, vai My Gold Obrigado.